Música Então é isso amigos caroneiros Sejam todos bem-vindos a Porto Natales no Chile Umas construções muito bonitas, muitas esculturas Uma orla bem bonita Música 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 Terminal rodoviária Terminal rodoviária Ou rodoviária E Porto Natales Avenida aqui muito bonita O canteiro central bem cuidado Grama podada Muitos bancos para sentar Bem bacana a cidade Então minha gente Estamos procurando aqueles 11 metros Mas até agora Vimos o que Dálcio? Só com placa de óculos Não pode ouro Não pode caminhão Nem similares Não pode estacionar Não pode estacionar Até agora não encontramos Nenhum local Liberado Estamos circulando Procurando os 11 metros Música 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 Aqui é a praça do centro Mais gente Espaço para parar Está impossível Nem morador não tem Aqui desse lado estão parados Porque é mão única Vamos tentar aqui? Não tem mais não Não, né? Música 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 Olha aqui está uma mão de mão Uma mão de mão única É mais fácil um pouco De achar a vaga É Vamos parar de frente ali Bom dia Gente feliz Amanheceu mais um dia Agora De volta no Chile E esse é o nosso quintal O tempo está meio Nublado Já choveu A previsão é de mais chuva E nós estamos em Porto Natales Aqui é um espaço Que pelo Programa do Ioverlander É liberado para a Motorhome A gente rodou A gente rodou bastante Para conseguir o espaço Para parar Porque no centro Da cidade Não dá para parar Realmente A rua é estreita Então A gente mesmo Já só de olhar Já tem Já tem ideia Que não dá para a gente parar E eu quero mostrar para vocês O nosso quintal A parte Muito legal Eu quero mostrar aqui Cisnes Do pescoço negro A gente só viu Na Patagônia E lá no Brasil A gente viu Em Zoológico Em Sapucaia do Sul Tem bastante deles Mas são aves lindas Enfeitando O nosso Nosso quintal De hoje São aves bem grandes E muito bonitas E nós Apreciando a beleza Aqui da Da sacada de casa E apareceu O casal de cisnes Com dois filhotinhos Ai que bonitinho Está um pouco longe Fica difícil Pegar uma imagem boa Mas dá para Ter uma ideia Dos filhotinhos Olha Dois filhotinhos Isso é uma coisa Muito linda Ai não sei vocês Mas olha Olha o quintal Aqui de casa Hoje Oi gente E hora boa De mandar os abraços Lembrando Que a lista de abraços Sai dos comentários Nos vídeos E hoje O nosso abraço Vai para o meu irmão Paulo Marcos Berigula E a cunhada Lucinéia Lá de Uberaba Minas Gerais Ao Aécio Martins Que é de Rolim de Moura Rondônia A Josenei Cunha Que é de Curitiba No Paraná Ao Asmute Que é de Chapecó Santa Catarina Abraço também Para o Osmar Ros Que é de Restinga Seca Rio Grande do Sul A Terezinha Rodrigues Que é de A Naurilândia Mato Grosso do Sul Ao Álvaro Lins Que é de Cabo Pernambuco Abraço também Para o Ambrósio Carlos Martins Que é de São Paulo A Tânia Barbosa Que é de Fátima do Sul Mato Grosso do Sul Abraço também Para o Arno Ao Marcos Rocha Que é de Jacareí São Paulo A Nelci Ventrone Dos Santos A Marleide Soares Que é de Campina Grande Na Paraíba Abraço também Para o Antônio Soares E Cláudia De Cabo Pernambuco Ao Ernesto Juesting De Jaraguá Do Sul Santa Catarina E Abraço também Para o Sidney Faoro De Caxias Do Sul Rio Grande Do Sul Abração Gente Muito Obrigada Por Estarem Assistindo E Comentando Nossos Vídeos Beijos Beijos Gente Nós Estamos De Frente Com Essa Bahia Isso É Um Braço Do Mar E Olha Só 11 Horas Da Noite Isso Mesmo 11 Horas Da Noite E Ali Na Frente Não É A Montanha Gente A Montanha É Só Aquela Partezinha Bem Baixinha Ali Essa Outra Parte Escura É Uma Nuvem Uma Nuvem Pesada Gente Chega A Dar Medo Apocalipse A Fibaria Uma Nuvem Zona Pesada Daquelas Bem Fechada Mesmo E Por cima Da Nuvem Olha A Claridade Ainda 11 Horas Da Noite E Não É Lua Não Gente É Porque A Gente Está Bem Ao Tem Tem A Prontanha E Agora Se Apresentem Meu 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 É Jade Eu Sou De São Paulo Luiz De Algum Lugar Do Brasil Que Eu Não Sei A Da São Paula Também Legal E Vemos Passar Alguns Dias Aqui Chile E Argentina Isso E Amanhã Vamos Começar O Passeio No Do 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 Esse Circuito W É Famos É Só Para Os Fortes Então Eu Acho Que O Primeiro Dia Eram 18 Km O Segundo 24 E O Terceiro 23 No Total São 68 Km É Só Para A Mochila Nas Costas E Vindo Aqui Que De Verdade Eu Não Pesquisei Nada Ela Que Foi Vamos Vamos A Mãe Toda Feliz Que Achou Que Ia Encontrar De Novo O Servente Favorito Dela Que É De Passos Ao Rum E A Que Triste Bom Já Que Não Encontrou O Servente Favorito Da Mãe Vamos Para A Sessão Preferida Do Pai Olha O Que Temos Aqui Muitos Vinhos Que Belezinha Já Já Volta Aqui Enche O Carrinho Mãe Do Céu Olha Olha Menina Olha Que Que A Vó Falou Olha Que Belezinha Que Eu Encontrei Dois Litros 3.300 Pesos Que Dá Em Torno De 19 Reais 9 20 Uns Quebradinhos A Mãe Fez Uma Cara De Tipo Hum Hum O que Acontece Eu Paro Um Minutinho Vou Pegar Uma Mexinha Ali Peguei 4 Ameixas Deu 629 Pesos Não sei Quando Deu Isso E perdi Minha mãe Estou Orfa Mãe Achei Achei O rabo Loiro Ali Rabo De cavalo Tá Gente Não Estou Orfa Mais Oi Nada Você Quase Me Abandonou Cheguei A Ficar Solta Trancada De Noite Aqui No Mercado Para Comer Todas As Loiras Chegamos Mira Pai Que Comprei Daiane Foi Com a Mãe No Mercado Delas Sai Com as Proteleiras Do Vinho E Fica Puxando Saco Do Pai Ó Depois A gente Quase Mata Fica Pesado Deu Oito litro Tá E toda Vem No mercado Como dito Em outros Vídeos Os mercados Não Disponibilizam Sacolas Descartáveis Dessas De Plástica Então A gente Compre O Sacolão E Reutiliza 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 Verdade Muito Bueno Gente E o Quintal De Casa Hoje Tá Especial Dois Filhotinhos De Cisne Muito Lindinhos Os Filhotinhos Até Agora A gente Só Tinha Visto Os Adultos Agora Apareceram Dois Filhotinhos Muito Lindinhos Vivo Divers dej O Se 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri